Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria a noite inteira de pijama Mas do outro lado a saudade e a vida andam Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que faço pra esquecer Eu não vi não lembro é você e agora Eu tô ansiando, sou um dedo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É pra apaixonar seu coração Washington, brasileiro Vai, brasileiro Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade e a vida andam Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que faço pra esquecer Eu não vi não lembro é você e agora Eu tô ansiando, sou um dedo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô ansiando, sou um dedo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô na bagaceira E tá piseira animada, porroça instalando É cachaça na mão e a fogosa dançando Ela bota a pressão pra cima do vaqueiro O nega linda, os mesmos cabelos A nega é imovente, a paixão tá no ar Toda essa noite inteira, até o sol brilhar Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamada É cachaça no peito e a nega do lado Noite quente, o vaqueiro chamado É cachaça no pé e a liga do lado E tá piseira animada, com a roda estralando É cachaça na mão e é fogosa dançando Ela pode pensar, tá acima do vaqueiro E nega linda, os pés aos cabelos A música é envolvente, ela chuta no ar Eu danço a noite inteira até o sol brilhar Pra uma noite quente, o vaqueiro chamado É cachaça no peito e a liga do lado Pra uma noite quente, o vaqueiro chamado É cachaça no peito e a liga do lado Pra uma noite quente o vaqueiro chonado É cachaça no peito e a nega do lado Eu acho que o brasileiro chonado É cachaça no peito e a nega do lado Eu acho que o brasileiro chonado É cachaça no peito e a nega do lado Eu acho que o brasileiro chonado É cachaça no peito e a nega do lado E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar 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 E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar E quem mandou ser linda e educada Charmosa, gostosa, safada E me fascina com seu olhar Safada e me vacina com o seu olhar Terminou, espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tá feliz de me perder E que seu velho vai virar assunto Mas o assunto fui eu Apareci luz de montadas contra alguém Jogando na tua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar pra cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Vossa vergonha ouviu Vai pouco avalador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Tão que lá te não morde Tão que lá te não morde É um brasileiro Terminou, espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tá feliz de me perder E que seu velho vai virar assunto Mas o assunto fui eu Apareci luz de montadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar pra cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Vossa vergonha ouviu Vai pouco avalador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Com que lá te não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Vossa vergonha ouviu Vai pouco avalador Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com que lá te não morde Com que lá te não morde É o brasileiro É o mais finca do Brasil Chama, 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 chama Estouro, estouro Estouro Bebê Bebê Tô gordinho Pra te ver Tá com raibinha Mas tem dor Tô te ligando E você não quer me entender Ai que saudosa Saudante de você Ai amor Meu coraçãozinho Só quer você Ai amor Pega eu de novo Por favor Ai baby Meu coraçãozinho Só quer você Só quer você Ai amor Ai amor Ai 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 Pega eu de novo Oh bebê Tô doidinho Pra te ver Tá com raibinha Mas perdoa eu Aê Tô te ligando E você não quer me entender Ai que saudades Saudades de você Ai amor Pega eu de novo Pega eu de novo Por favor Ai Bebê Meu coraçãozinho Só quer você Vem Ai amor Pega eu de novo Show Ai Ai Bebê Meu coraçãozinho Só quer você Só quer você Amor 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 Yeah 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 Show Show Que você É com isso Fica amor, amor, beijo amor Fica junto que contigo amarrão Conte o cheiro de sabor me atrai Já não é bom, força diz que vai embora Vem para lá, vem na sala do sol de corpo Não pode mais ter você comigo, amor, é melhor É te pegar, te abraçar, se eu te perdi Só não é bom, quando você diz que vai embora Fica amor, amor, beijo amor Fica junto que contigo amarrão Conte o cheiro de sabor me atrai Já não é bom, força diz que vai embora Vem para lá, vem na sala do sol de corpo Não pode mais ter você comigo, amor, é melhor Te pegar, te abraçar, se eu te perdi Só não é bom, você diz que vai embora Eita Vamos cá, Carlos Pinho, boiadeiro Grande abraço, nosso brasileiro Vamos cá, Carlos Pinho, boiadeiro Vamos cá, Carlos Pinho, boiadeiro Brasileiro 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 Sempre zero bom, sempre zero bom Sempre zero bom, sempre zero bom Sempre zero bom, sempre zero bom Sempre zero bom Sempre zero bom, sempre zero bom Já pensando amor, pensando amor A CIDADE NO BRASIL Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode seguir 10 anos até mais Mas nos vamos chegar Sabe por quê? Por quê? Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você O seu amor é assim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você O seu amor é assim Tudo a ver É o mais lindo do Brasil Vem Brasil Vem Brasil Pode ser que nem que dia a gente vem a brigar Pode ser que nem que dia chega até acabar Mas sem que você toma mais nada A gente vai te encontrar Você é tudo que eu sempre sonhei É tudo que eu desejei Pode ser 10 anos até mais Nós somos a música A Valora Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você O seu amor é assim Tudo a ver Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você O seu amor é assim Tudo a ver É o mais lindo do Brasil É o mais lindo do Brasil Vai Brasil Vai Brasil É o mais lindo do 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 Brasil Grau É um amor Sabe Éordre Eu acho lindo o jeito que duvida A minha alfomba é uma alamiga Eu mais de um pó do jeito que duvida Bota os bebidos, prazerzinho é tira Pra queimar no meu nome na praça Mas no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala, mamãe não me larga Quem me pede, não me sentada A minha alfomba que mexe, que me odeia Quando apaga a luz, me liga e me beija A minha alfomba que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora A minha alfomba que mexe, que me odeia Quando apaga a luz, me liga e me beija A minha alfomba que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora Tudo ajuda Eu acho lindo o jeito que duvida A minha alfomba é tuas amigas Eu acho forte o jeito que duvida Bota os bebidos, prazerzinho é tira Pra queimar no meu nome na praça Só no meio da madrugada Você me amassa Fala, fala, mamãe não me larga Quem me pede, não me sentada A minha alfomba que mexe, que me odeia Quando apaga a luz, me liga e me beija A minha alfomba que mandou, ele para Quando apaga a luz, pede toda hora Toda hora, toda hora Vai, vacilada Vai, vacilada Eu vou esse nome do braço Vai, vacilada Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas em mim melhora o seu Só vou deixar de me fazer O jeito que eu gosto Só vou deixar de me fazer Só vou deixar de me fazer Só vou deixar de me fazer Digo, minha senhora Carta outra, deixa mo boa Carta outra, deixa mo boa Meu nome da vida Amor, 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 amor Amor, 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 amor Yeah, yeah, yeah Eu poderia tocar qualquer boca, mas eu prefiro chubar Eu poderia tocar qualquer corpo, mas em mim é melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha vida, toda a vida de malia 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 Minha vida, toda a vida 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 Mais de manhã Bebadinha como está Nunca mais te viva, falamos mais Eu estou bem, tá dando a paz Minha vida de um é que é o bem-estar Cê não pode me engançar Em descimento de dar Um povo ou uma sozinha Tem muitas e filhos Tô tocando minha vez aqui Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem Eu não quero, você sabe Quer me ver sorrir, não por telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem, você sabe Bebadinha como está Nunca mais te viva, falamos mais Eu estou bem, tá dando a paz Meu desejo é que é o bem-estar Cê não pode me engançar Em descimento de dar Um povo ou uma sozinha E sempre me dança e feliz Tô tocando minha vez aqui Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem Eu não quero, você sabe Quer me ver sorrir, não por telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Porque quer um outro homem, você sabe Yeah Então chá, 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 chá... Cho, sou... Cho, sou... Pega a sua mentira, as suas desculpas E sumi daqui, não esperava isso de você Eu sigo com o mito, esse choro passa Para de fingir, cheio no choro na hora de ter Eu morreria, deve ficar em casa Mas se picar, vou correr de aiva É da balada que você paga Você mexe com o coração errado Por um balada, mas eu estou zerado Com o que é ser possível É truco, truco, é lei no redor Você mexe com o coração errado Eu morreria, mas eu estou zerado Com o que é ser possível É truco, truco, é lei no redor Saiu, bebê, um beijo da noite Pega a sua mentira, as suas desculpas E sumi daqui, não esperava isso de você Eu sigo com o mito, esse choro falso Para de fingir, cheio no choro na hora de ter Eu morreria, deve ficar em casa Mas se picar, vou correr de aiva É da balada que você paga Você mexe com o coração errado Por um balada, mas eu estou zerado Com o que é ser possível E truco, truco, é lei no redor Você mexe com o coração errado Eu morreria, mas eu estou zerado Com o que é ser possível E truco, truco, é lei no redor Saiu, bebê, um beijo da novo Da novo Na novo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí